É mais perdido que a série, não percebes um enredo Metido num mistério que me insere no potente E derrume em segredos, e que venha ao fim o ver-te O desespero é afogado, esquecido por momentos Prendemos aos venenos, os que usamos para esquecemos Os manos que temos, uns quantos perdemos, uns quantos enterros E lutamos pelos mamos mais pequenos Esquecemos sempre que a morte acorda cedo Super, super, super crazy Super, super crazy Yeah